Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Este é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Eu nome é Erika e vamos agora para uma leitura sobre amor. Com o tema, quem está chegando em minha vida? Eu já conheço ou é novo amor? As opções. A pirâmide dourada. É a opção 1. E a opção 2 é a pirâmide transparente, que é uma pirâmide dentro da outra, tá? Opção 1, dourada. Opção 2, a transparente. Peço que escolham. Se concentrem, se sintonizem com a escolha de vocês. A leitura é feita para várias energias, então peço que adapte ao seu momento, à sua vida e que fiquem somente com o que ressoar. O que não ressoar, solte o universo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam receber as mensagens. Gratidão. Então vamos lá. Pirâmide número 1, afastar número 2. Número 1, a dourada. Quem é o amor que está chegando? Minha vida. Já conheço ou é novo amor? Já conheço ou é novo amor? O mago. O sete de pentáculos, que é o sete de ouros. Seis de ouros. Cavaleiro de paus. E um cavaleiro de espadas. Três de pentáculos. Três de ouros. Muito bem. Quem é o amor que está chegando em minha vida? Já conheço ou é novo amor? Quem é o cavaleiro? O cavaleiro, desculpa. Quem é o amor que está chegando em minha vida? Já conheço ou é novo amor? Quem é o amor que está chegando em minha vida? Já conheço ou é novo amor? Olha só. Olha só. Aqui eu vejo duas pessoas. Um cavaleiro de espadas e o outro um cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus me sugere alguém que você já conhece. Talvez até um relacionamento para poucos aqui, tá? Um relacionamento do passado. Bom, aqui mostra alguém chegando com você, em você, com muita atitude. Alguém, tá vendo? Ele tá co-criando as coisas. Ele manifesta as coisas que ele quer. Ele sabe trabalhar com os elementos. Mas é uma pessoa que vem com atitude. Que vem sabendo o que quer de você. Que quer da vida e que quer para a vida dele ou dela. Alguém que já esperou muito e que agora está na hora da colheita, tá vendo? Alguém que esperou e agora vai chegar em você. Ou vai recomeçar a vida, né? Amorosa. Alguém que quer trocas justas. Alguém que já deve ter sofrido algumas desilusões. E agora quer que seja recíproco, né? Que ame e seja amado. Esse cavaleiro de paus é alguém com determinação. Pode ser essa pessoa do seu passado. É alguém determinado. Alguém que faz as coisas acontecerem. que pode ser esse mago. E esse cavaleiro de espadas é alguém muito racional. Alguém que vai à luta. Mas é alguém muito racional. Que não demonstra muito os sentimentos. Que é muito ativo. Sabe? Que pensa muito também antes de agir. Que sonda, pesquisa, estuda, né? As situações pra depois tomar uma atitude. Esse cavaleiro de paus uma situação em que ele seja uma pessoa nova. Porque é que mostra que o mago alguém tomando atitude é alguém muito determinado. E é alguém que vai vir muito apaixonado. Muito mesmo. Muito fogo. Alguém que tem a libido muito alta. Alguém que vem cheio de amor pra dar mesmo. E aqui fala do três de pentáculos. Que é trabalho em grupo. Mas aqui eu acho que é você conhecendo algum dos dois aqui através de amigos. Tá? Sendo uma sugestão de algum amigo. Tipo aqueles encontros cegas, sabe? Que armam pra você se encontrar com alguém e você não conhece outra pessoa. Pode ser isso. Aqui eu vejo alguns obstáculos entre vocês. Entre você, uma pessoa ou a outra pessoa. Aqui fala de alguém novo. Ou de uma pessoa nova. Ou de alguém novo. Assim, não uma criança. Mas alguém mais novo que você. Ou alguém um tanto quanto imaturo. Mas mostra que é alguém muito cuidador. Tá? Que vai querer cuidar de você. Que vai querer te proteger. Só toma cuidado pra que isso não vire obsessão. Sabe? O excesso de cuidado. Às vezes é controle, né? E não cuidado. Aqui falando que de trabalho também que você pode conhecer através de amigos do trabalho ou até mesmo do seu trabalho relacionado ao seu trabalho. Aqui a sorte. Mas também fala aqui de alguém do passado. Talvez esse cavaleiro de paus que estava remetendo ao passado. Alguém que tem algum trabalho antigo talvez também. E fala aqui de prosperidade. Não sei se é um dos dois aqui estavelmente, né? Financeiramente. Estável financeiramente. Ou se aqui fala realmente do relacionamento. Próspero. Os dois vêm oferecer coisas prósperas, sólidas pra vocês. Só que um já tem uma certa vivência e vem pra vocês com determinação. Vem com foco. Vem obstinados, destinados a conquistar vocês. São pessoas apaixonantes e vão ser pessoas apaixonadas. muito apaixonadas. Muito apaixonadas. E a outra pessoa é uma pessoa muito mental. Uma pessoa que analisa muito as coisas. Que pensa muito antes de agir. Que não faz as coisas em vão. E aqui mostra que um deles vocês vão conhecer através de amigos. Tá? Essa pessoa que já tem vivência é a pessoa que quer... a outra pessoa acho que também que quer um relacionamento em que seja recíproco. Em que a pessoa entre o dar e receber. Aqui também mostra algo ligado a estudos. De repente aqui vocês conhecendo alguém também não só no trabalho também em estudos. talvez um estudante também. Esse alguém mais novo pode ser um estudante também. Alguém que ainda estude. Tá certo que hoje em dia todo mundo estuda. Tem que estudar o tempo todo. Mas alguém que ainda esteja não escola, né? Mas faculdade alguém que você conheça em algum curso. Mas aqui vocês vão conhecer duas pessoas e uma provavelmente pra alguns aí já conhecem essa pessoa, tá? Talvez já tenha até vivido algum relacionamento com essa pessoa ou algum flerte algo desse tipo mas é alguém que ainda é apaixonado por você. Talvez ainda te observe ainda. e é por isso que ele vai voltar, né? Ou ela. Vamos lá. O amor que está chegando em minha vida eu já conheço ou é novo amor? O amor que está chegando em minha vida eu já conheço ou é novo amor? san sábio não invente problemas que não tem você se vê sem saída eliminou todas as possibilidades porque se preocupa em parecer bobo cometer erros não ser bom o suficiente ou desagradar alguém você passou por problemas no passado que o levaram a acreditar que seu futuro seria sombrio a não ser que fizesse as coisas perfeitamente corretas dessa vez madame Dora que é a madame desse baralho sente que você está paralisado sem conseguir agir mas você é mais esperto do que pensa uma nova oportunidade está à sua porta mas você hesita o san sábio faz com que você se lembre de que suas respostas mais iluminadas podem ser encontradas dentro de si mesmo recorra a sua força e sabedoria interiores você já sabe o que deve ser feito haja imediatamente não se atrase a força está com você vou tirar mais uma tá mandando você agir Carol cautelosa não se precipite um manda você agir o outro manda você não se precipitar muito em breve haverá um desvio no rumo da sua vida não ouça então ouça Carol cautelosa e espere pacientemente que ele aconteça não se precipite para que ao chegar a hora você esteja mapeando um novo território e pegando a estrada menos utilizada até que isso aconteça mantenha seus olhos na estrada e suas mãos ao volante pratique a paciência e se sairá bem só você sabe o que é melhor para si mas nesse caso novas circunstâncias lhe forçarão a defender quem você é e o que você acredita silêncio não será uma opção a espera valerá a pena então a espera de um grande amor acabou esse amor está chegando está mais próximo do que vocês imaginam aceitem convite dos amigos conselhos sugestões quem sabe não é uma dessas pessoas aqui não seja o seu futuro amor aos poucos aqui que é o amor do passado bom vocês vão decidir se vão querer de volta ou não espero que tenham gostado da leitura gratidão se inscrevam curtam compartilhem o canal agora vamos para a leitura da pirâmide número 2 a pirâmide transparente olá olá gente pessoal vamos agora a leitura da pirâmide número 2 quem é o amor que está chegando em minha vida eu já conheço ou é novo amor quem é o amor que está chegando em minha vida eu já conheço ou é novo amor sete de espadas rainha de pentáculos cinco de espadas rainha de paus dois de paus e um rei de copas quem é o amor que está chegando em minha vida eu já conheço ou é novo amor o amor que está chegando em minha vida eu já conheço ou é novo amor a lua vocês ainda não conhecem aqui a mudança a carta do navio os ventos a cruz a cruz a cobra a serpente e a matéria que é os peixes bom seu novo amor você já conhece você já conhece a energia tanto masculina quanto feminina vocês que adaptem sete de espadas fala aqui de uma pessoa agindo as escondidas pelas costas uma armação ou fala ou fala segredos ou aqui talvez seja uma pessoa também que admire vocês em segredo por isso por isso que a lua algo oculto algo que vocês ainda não sabem então tanto pode ser aqui um homem quanto uma mulher é lógico que estejam emotivamente envolvidos por você mas vocês não sabem é algo oculto ainda talvez essa pessoa ainda lute contra esses sentimentos lute contra algumas limitações dela essa pessoa ainda tem algumas coisas a resolver talvez ela se ela ela ache que você seja demais pra ela entendeu ou pra ele como se você fosse algo não inalcançável mas talvez você tenha algo que distancie vocês dois material é até espiritual ou na matéria financeira ou nível de estudos mesmo é como se essa pessoa sentisse achasse que não que você não enxergaria ela com outros olhos entendeu que você não se envolveria por ela porque você é como se fosse alguém é como se fosse não você é alguém muito admirável alguém que seja líder chefe alguém que tenha um cargo também ou tenha essa postura altiva alguém que seja muito dominadora alguém que tenha uma autoconfiança já bem estabelecida né porque pra ter dominado aqui o dragão a rainha de paus é alguém também espiritualmente muito bem resolvida sabe alguém que tá muito espiritualizada e aqui fala do dois de paus essa pessoa talvez pensando em tomar atitude tá vendo mas ela tem que começar a agir ela tem que tomar decisão e agir aqui fala aqui ó espiritual tá vendo auxiliando nessa tomada de atitude e essa pessoa vai começar ela vai entender que não é nada daquilo que ela tem domínio sobre as ações e que ela pode ir atrás sim aqui mostra um rei de copas essa pessoa é uma pessoa extremamente amorosa pessoa que já viveu muitas decepções também que não se deixa mais enganar sabe que não quer mais que haja enganos na vida dele ou dela porque já sofreu bastante mas é alguém que é muito amoroso que tem muito sentimento pra dar né uma pessoa que quando ama é uma pessoa que se entrega de verdade e quando isso for revelado a vocês que aqui ainda tá em oculto vocês vão passar por uma grande mudança grande mesmo talvez essa pessoa também seja uma pessoa de longe de outro país outro estado outra cidade que território é espaço né de território essa pessoa mora longe esteja longe de você mas talvez isso cause uma certa confusão também confusão você ou essa pessoa meio perdido mas vai tomar essa decisão com certeza ó é uma pessoa que tem muito desejo pra você também e é uma pessoa que está se curando ou já se curou de alguns problemas né afetivos é uma pessoa que já vem curada pra vocês é uma pessoa também estável financeiramente tá que quer andar junto com você tá vendo os peixinhos indo na mesma direção que quer algo sério com vocês quer seguir um caminho concreto com vocês é uma pessoa que vem aí oferecer o amor de verdade mas é uma pessoa que eu não sei se essa pessoa conhece vocês e vocês não conhecem essa pessoa ou talvez vocês já conheçam essa pessoa também mas não tenho se envolvido com essa pessoa ela ou ele esteja resolvendo ainda conflitos problemas algumas situações pra depois tomar a atitude de vir falar com vocês de ter a atitude de se declarar de começar algo com vocês quem é o lhe dar um grande prêmio da loteria essa pode ser a sua ideia de como mudar a vida mas continue esperando e a vida vai passando não deixe que a magnitude de sua ambição lhe impeça de começar algo pequeno mais importante apesar de não ser imediatamente aparente essa pequena atitude traz mudanças significativas e surpreendentes para sua vida Roma não foi construída em um dia e Thomas Edison fez vários experimentos antes de inventar a lâmpada neste caso até na cidade ganha e a Bete Brilhante diz para dar um pequeno passo e depois outro até que você caminhe em direção a uma nova vida não tenha medo de mudar tem um passo de cada vez talvez também essa pessoa chegue ou você conhece essa pessoa durante alguma situação alguma mudança alguma grande mudança que vai acontecer na sua vida de repente aí vocês se reencontram ou se encontrem veja aqui uma grande mudança uma pessoa aqui que esconde os sentimentos ou que esteja ainda se decidindo resolvendo as coisas mas uma grande mudança vindo por aí espero que tenham gostado da leitura peço que inscrevam curtam compartilhem o vídeo para que mais pessoas vejam as mensagens gratidão para que inscrevam Obrigado.